Olha só, nossa convidada já tá aqui junto conosco, a blogueira e também consultora de imagem, Erika Soares. Chega aí, Erika. Oi, Carol. Tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Seja bem-vinda, por favor, fica à vontade aqui na nossa casa. Bom, hoje vamos falar sobre o animal print, né? Mais conhecido como a estampa de bichos. Mulherada adora. Adora, né? Mas eu sinto que muitas têm um certo medo, um certo receio de errar. É, tem algumas que pensam que, ah, posso ficar um pouco perua e tal, mas desde as mais clássicas, as mais modernas, as peruinhas, as mulheres adoram estampa de bichos. E a estampa de onça virou um clássico, Carol. É a de onça? Isso, a de onça virou um clássico. Você pode usar o ano inteiro sem medo. Ela já é considerada uma estampa clássica mesmo. Já foi absorvida pela moda, então você não precisa usar em determinadas estações, nem momentos específicos. Não, não. Ela é um clássico mesmo, a de onça. Mas no inverno, outono e inverno, sempre volta tanta de onça muito forte como todas. E nesse, principalmente de zebra, a estampa de girafa, que ainda não conhece muito, mas vai aparecer por aí. Olha, é mesmo. Nunca pensei na estampa de girafa. Olha, inclusive você tá aqui com um detalhe, né, já mostrando. Essa aqui tem uma misturinha. Tem a de onça, tem leopardo. As pessoas confundem muito também onça com leopardo. Olha, eu também vim. É um detalhe tão microscópico, mas eu também vim com um cintinho aqui, olha. Que já tem uma certa estampinha, ó. Não ia perder. Um cintinho discretinho, mas tem uma estampa de oncinha. Bem discreto, mas uma estampa de oncinha que dá uma valorizada, né? Fica diferente. Inclusive, vamos colocar já aí alguns looks pra gente poder ter uma noção de como usar e você não errar. Olha só, no animal peixe. E aí, Carol, eu coloquei pra exemplificar o que não fazer. Aí é um look de passarela, né? Na passarela pode tudo. Passarela é conceito. Então aí a modelo tá usando a estampa de zebra da cabeça aos pés. Tá demais já. É, quem sair por aí vão dizer, ah, lá vai a zebra. Lá vai a zebrinha. Lá vai a oncinha. Aí você vira ponto de referência. Ali, aquela loura atrás daquela zebra. É, exatamente. Tem gente que ouse sair desse jeito, mas não é aconselhável. Como a gente tá falando, como usar... Usa só um item de bicho. Olha, fica mais interessante, né? Ou então a bolsa e o sapato, como na próxima foto. Vamos ver essa próxima foto? Olha, no caso, um acessório, né? Um detalhe. A bolsa tá combinando com você não tá aparecendo o sapato, mas é um conjuntinho. Então, tudo bem, não tem problema. Se você não quiser errar mesmo, usa só um item de bicho, como eu tô fazendo, como você tá fazendo. Ah, yes! Acertamos. Aí você não erra de jeito nenhum. Você já é um pouquinho mais fashionista, olha lá. A bolsa e o sapato é um conjuntinho. Faz um conjuntinho. Ou bota só o casaco, ou só a calça. Dois itens que não estejam tão próximos e nem tão grandes, né? Se fosse o casaco, tudo já ia ficar um pouco... Já ia ficar um pouco excessivo. Olha só a Tássia, que é a rainha dos looks do Brasil, né? Essa blogueira famosa. Ela tá usando estampa de onça com uma estampa de borboleta. Está muito na moda misturar, fazer a combinação de estampas, que a gente já falou aqui no Chega Aí Outra Oportunidade. Então, por que que deu certo? Porque a estampa de borboleta é uma estampa de natureza. Se você combinar bicho com folhagens, com borboletas, com pássaros, com estampas naturais, o bicho tá no meio da natureza mesmo, né? Então, é uma coisa meio que instantaneamente dá certo. Dá um link legal entre as duas estampas. Estampa de natureza com bicho. Então, fica essa dica aí, se você quiser combinar a estampa. Vamos colocar mais uma? O próximo look já é um look pra quem gosta de sair bem sensual. A estampa de bicho, ela é sensual. Então, ele já abusou com uma calça de couro, ela ficou toda sensual. E você vê que é um look simples, né? Simples, simples. Mas que dá um efeito, nossa. Dá um super efeito, não precisa mais nenhum acessório, mais nada. Fica super sensual. Aí é pra quem é mais clássica, mais comportada, né? Letizia Ortiz usou uma blusa de onça comportada com uma saia lápis. É um look que pode ser usado, inclusive, no trabalho. As pessoas, às vezes, me perguntam, pode bicho no trabalho? Eu trabalho na área jurídica também, tava usando o meu detalhezinho aqui, minha faixa de bicho. Se for um único item que não tira o seu look, a formalidade, como ela tá usando, olha só. O escarpão é clássico, a saia lápis é clássica, ela tá com o cinto preto, a blusa é comportada. Então, o que tem aí de toque de sensualidade do bicho é só a blusa. É só a estampa, né? Então, o clássico preponderou. Olha, legal. De repente, se ela tivesse com aquela calça de couro, jamais ia poder entrar no trabalho. Olha esse exemplo aí. Quer dizer, pode depender do trabalho, não naqueles mais formais. A não ser que você trabalhe com comunicação, porque aí já tem muita liberdade. Esse aí, por exemplo, essa sandália já dá um toque mais sensual, mas já dá pra um trabalho que exige menos formalidade. Ou é um look passeio, ou é um look de trabalho que não é tão formal. A saia poderia ser mais curta pra quem é mais ousada, pra quem não precisa de tanta formalidade no visual. E, de repente, até escolher uma... Você coloca a blusa, por exemplo, na estampa do animal, a parte de baixo você escolhe uma cor única, né? Pra também não ficar... Isso, isso. É a forma mais simples de usar. Usa com uma das cores que tá na estampa, sempre. Ou todo preto, branco. Usa com cores básicas. Todos os tons terrosos. O beige, o off-white, o branco, o preto, todos os tons neutros e terrosos ficam perfeitos com estampa de bicho. Isso falando de onça, né? Com zebra pode ser o P e o B, claro, né? Com estampa de cobra pode ser também o outro tom neutro. Se usar com uma colisa neutra, vai ficar legal. Combinado, gente. É só ter cuidado pra não sair de bicho da cabeça aos pés. Aí tá a calça pijama de oncinha. Inclusive, eu tenho essa calça, adoro. É bem legal, combina com tudo. É uma forma de você sair bem descontraída por aí. Olha que legal, gente. Se a gente quiser ver mais dicas, continua lá no Pensando Estilo.com. Posts, né? A respeito aí dos bichos pra você não errar. Érica, querida, obrigada mais uma vez pela presença junto conosco. E olha, a gente se despede. Infelizmente, não consegui mandar os beijos, né? Que você aí do outro lado mandou. Mas amanhã a gente tá de volta. E aí eu dou uma participação bem tensa pra internet, combinado? Um beijo gigante pra você. Uma ótima tarde. Amanhã a gente se vê às duas da tarde aqui na tela da nossa TV Cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.